Ontem mesmo, a criança falou assim pra mim Cabu, muito obrigado por me ajudar a sonhar As crianças tão parando de sonhar Vocês sabem o que é isso? Isso é muito sério O que você tá vendo mais de dificuldade nas crianças, Cabu? Quando você vai conversar com alguma delas assim O que você vê que você precisa mais ajudar as crianças, cara? As crianças tão pedindo atenção As crianças precisam de atenção As crianças do planeta Terra, elas tão pedindo socorro E essa é a forma que a gente tem Espalhar amor, muito carinho, muito respeito Ensinar como educar essas crianças Estar junto com elas Por isso que os papais, mamães, vovós, titias, dindos Que estão junto com a gente Eles aprendem muito sempre